Boneco e Carla, falando sério agora, quem manda mesmo no relacionamento? Diz. Pode falar você? Ô, Caio, fala logo. Bora, rapaz, fala logo. Oxi. Vai te lascar? Você que é besta? Oxi. É agora que eu vi. Quem manda é isso. Mestre, a amiga da minha mulher está dando em cima de mim o que eu faço. Vira de lado, né? Pra não alcançar, às vezes. Contei pra tu falar algo bom, tu não fala. Fala a coisa certa aí. A coisa certa? Fale a coisa certa. Imperador Boneco, dia 16, meu divórcio estará finalizado. Como devo comemorar? Primeiramente, meu irmão, meus parabéns, viu? E vai comemorar! É cinco dias de revoada maluca! Mestre, minha noiva quer vender meu carro que lutei pra comprar pra nós casar. O que eu faço? Largue. Que venda, rapaz? O cara vai ficar de pé por causa de uma bestagem veia dessa? Largue, porque se tu vender, tu vai se arrepender pro resto de tua vida. Essa é pra Carla. Você deixaria o boneco beijar a ex dele pra salvar a sua vida? Não. Por que não, velho? Tu ia morrer, velho. Meu filho, pra mim. Ai, tu ia morrer... Deixa eu falar o porquê não, palhaço. Porque eu acho que... Tu ia morrer... Mestre boneco, caso hoje, me dê um conselho. Vem na sua, cabra. Eu não vou falar nada. Eu só vou falar assim, ó. Ainda... Ainda nada, ainda... Ainda dá tempo, porra! Ainda bem, meu Deus! Boneco, tu já foi na Bete Cuscuz? Porra, Cuscuz da Bete é, ó. Top! O que é Cuscuz da Bete? O que é isso? O que é Cuscuz? O que é Cuscuz? Bete é esse. Eu comi o Cuscuz de Bete, e eu... Tem o quê? Mestre, o que eu faço? Minha namorada quer ver meu celular. Deixa eu não. Lógico que não. Cada um tem o seu e acabou. Por que não? Me desce aqui. Vai pegar. E aí, Siri? Boque a tela. Mestre boneco, fora a Carla. Quantas namoradas você tem? Que conversa sem cabimento, velho. Você tem? É. Que conversa nada a ver desse cara? Você é cínico. Você é cínico. É o quê, velho? Você é cínico. Ô, velho. Você é cacassonsa. Tudo que eu faço, minha mulher reclama. O que fazer? Não faça nada. Porque se você fizer, ela vai reclamar. Se você não fizer, ela vai reclamar. É melhor você não fazer nada. Não faça nada. Ou se não, faça a melhor coisa. Largue. Mestre da sabedoria, você acha que conseguiria ter sete mulheres? Oxe. Só mais uma. Que diferença ia fazer? Nada a ver. Mereceu o Filiqueto. Viu? Eu tô fazendo a soma do total, rapaz. Mestre, estou namorando há 10 anos e a mulher já quer casar. O que eu faço, velho? Já quer casar? Paga essa agonia, velho. Ainda. É por isso que muita coisa dá errado. É louco. Porque já. É muito tempo. Pra quê, velho? Nem conhece direito ainda. Já saí com a velha por interesse. Mas ela só me pagou um lanche no sul. Coisa boa. Coisa boa. Toma aí, distraído, descarado. Vai achando que a tu ia passar a perna na velha. Vai que te passa a perna. Majestoso boneco. Casar. Outra. Qualquer coisa, velho. Na moral. Como requeimar. Qualquer opção aí, a letra B é a melhor. Letra B. Ai, velho. Ai, velho. Viu aqui a letra B. Último, velho. Para o casal. Quem já traiu, olha pro lado. Nada a ver as perguntas. Vem a B. É por lá que lá. Eu ia te cacetar na porrada do outro. Uh, velho. Viu lá ela. Eu fui olhar pra tu aqui. Eu ia pra... Mestre boneco. A caricatura que você pediu da Carla ficou top. Só não sabia que tava loura. Que manta-faca de quem? Eu, velho. Eu não sei do que ele tá falando. Eu não sei do que ele tá falando. Eu não sei do que ele tá falando. Só trabalho de segunda a sexta. E minha mulher acha que eu trabalho no sábado. Ela também acha que eu jogo bola no domingo. Peraí. 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 Eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu tô brincando. Já que toma tanto soco, por que não investe na sua mulher na carreira de boxe? Só se for pra ela me matar. Já me arrebenta todo. Tem hora que... O que você merece? Porque fica com cheio de gracinha. Porque se você cortar sua azadia... Eu tenho um time de futebol. A jogadora reserva quer ficar no lugar da titular. Como resolver, ó. Eu também tinha um time de futebol. Quando aconteceu isso, eu troquei logo a reserva. Que time de futebol que tu tinha, mentiroso. Eu era técnico do campo... Cala a boca, porque tu acha que eu não sei. Do campo da terra branca. Cala a boca. Mestre do universo, das autarquias, da magnificência, dos raparigueses... Começa, rapaz. A Débora não para de falar em ti. Rapaz, ó, esse dia tá todo mundo falando. Não sei, Débora. Ai, velho. Prefere deixar seu celular com o Carla durante um dia ou ficar preso na jaula com o Leão? Ele não escolhe nada. Ele não prefere nada. O Leão é que tamanho assim. Se eu quiser pegar... Rei da sabedoria, minha namorada reclama que meu celular tem senha. O que fazer? Dá pra ela senha. É isso. Ou troque de celular, né? E o que é que é isso? E aí você bota um celular que tenha digital que ela não vai conseguir... Grande mestre dos magos, se você se separar de Carla, casaria novamente... Novamente comigo. Já tô separando, vou casar de novo, velho. A pessoa só erra uma vez na vida, Carla. Vai errar duas, né? É, nego, é só um erro, é... Grande mestre que sabe de todas as coisas. Me responde, estou casada há quatro anos e não aguento mais. Por que você não aguenta mais, meu filho? Isso mesmo. Eu tô há três e já não tô... O que é? O que é? Fala, outra, agora? Eu só falei aqui. É, tu falou o que? Tchau. Obrigado.